Música Fala manios e manias, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, bora pra mais uma aula baruta Aquele fly animado feito no photoshop aí pra vocês Lembrando que o PSD Free tá aí na descrição É só clicar lá no link que você vai poder fazer o download, beleza? Vai tá lá no finalzinho da página lá, você clica lá e baixa Partiu pra aula? Fui! Fala manios e manias do canal! Tudo bom com vocês? Então bora lá começar A gente já tá aqui com arquivo, né? Com arquivo aberto aqui 10x10 como vocês sabem, a gente trabalha com a imagem aqui Tamanho da tela de pintura, 10cm por 10cm A resolução de 200dpi Pra não ficar tão pesado, beleza? Então a gente vai ensinar aqui o passo a passo Lembrando que a gente vai ter aqui, ó A pastinha com todos os objetos disponíveis E nós vamos trazer agora o fundo, né? Pra essa nossa arte São apenas duas fotos, né? Lembrando que vai tá aí disponível pra download Tanto no formato feed como no formato story, beleza? Então se você quiser fazer o download aí Só clicar no primeiro link Você vai ser direcionado no nosso... Nossa página, né? E lá embaixo vai ter o PSD disponível, beleza? Então arrastei aqui as duas... Artes, né? As duas fotos, né? Esse aqui eu achei legal por causa da parte de cima Achei bem bacana E a gente vai usar a parte de baixo também Não tem nada a ver com o futebol Porém, essa parte ficou bem legal O que a gente vai fazer aqui, ó Vou pegar... Vou arrastar esse aqui pra baixo E vou deixar, né? A foto da... Do troféu da final da... Do mundial Então a gente vai tirar um pouco aqui, ó Ativou a máscara de camada, tá? Lembrando, degradê, né? Você clica aqui, invertido, ó Vai ter aqui, ó Ferramenta degradê Preto pra branco Sempre, tá? Seleciona o primeiro quadradinho E o modo multiplicação Beleza? O que nós vamos fazer? Vou... Trabalhar aqui, ó Vou aumentar só um pouquinho A camada lá de trás Beleza? E vamos ativar a camada de cima Eu tirei aqui, ó Máscara de camada E a gente vai tirando Essa parte Aqui, ó Essa linhazinha aqui Só pra mesclar E fazer como se Fosse uma foto só Beleza? Tá parecendo Baizobeduz Baizobeduz Uma foto só É isso que eu quero Vou dar um CTRL J Na camada de baixo E vou arrastar A torcida lá Pra baixo Aqui, ó E vou puxar ela agora pra cima Vou dar um CTRL T E vou redimensionar ela Isso aqui eu quero que apareça também A torcida ali Ativar a máscara de camada Apertar o atalho G Pra já ir na ferramenta degradê E a gente vai tirando Até que apareça O nosso troféu Então nós vamos tirando Vamos tirando Vamos tirando E apareceu O nosso troféu Beleza? Então ele vai ficar Desse jeito aqui, ó Bem simples Bem fácil E prático pra vocês Mapa de degradê Vou Colocar aqui, ó Mapa de degradê Tá só voltando aqui, ó Clicou na bolinha Vai em Mapa de degradê Tá? E aqui você vai escolher As cores que você quer trabalhar Então eu vou trabalhar Com preto e branco Porém o branco Tá muito absoluto, né? O que que eu faço? Eu seleciono uma cor Um pouquinho cinza Aqui mais ou menos assim Que eu não quero Que chama Muita atenção O nosso fundo Então vai ficar Com esse aspecto Aqui Beleza, galera? Agora O que que a gente vai fazer? A gente vai usar Uma textura Do nosso Photoshop mesmo Aqui no fundo, ó Clicou aqui na bolinha Novamente Vai ter aqui, ó Padrão, tá? Clicou no padrão Ele vai ter aqui, ó Preenchimento de padrão Ele já dá um Preenchimento próprio Do Photoshop E aí eu vou diminuir Um pouco da escala Vou deixar aqui Mais ou menos em 60% Vou dar ok Cobri o nosso flyer todo O que que eu vou fazer agora? Vou colocar Multiplicação Ah, mas Felipe Eu não vi diferença nenhuma não Tem diferença sim Então segue esse passo aí Que vai ficar bem bacana Seu flyer Tranquilo Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ó Control Shift E seleciona Todas as camadas Aperta agora Control G Pra agrupar numa pasta E você não fica perdido Então vamos colocar aqui Fundo 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 tá bacana Vamos pegar agora E vamos escrever aqui, ó Como o jogo vai ser Flamengo, né? Que o Flamengo aí Tá na Na final Com uma bela campanha Nesse ano aí Então de parabéns Flamengo Vou colocar aqui a cor Vermelha, né? Como os dois times São vermelhos, né? Então a gente pode trabalhar Os dois vermelhos aqui Ó, selecionei a cor E vou aqui em Subexposição linear Beleza? Ficou bem chamativo, né? Eu não quero que fique tão chamativo Então eu vou tirar um pouco aqui Do preenchimento dele Vou deixar ele só De leve assim Flamengo Vou vir aqui do outro lado Vou dar um Control J Puxar aqui a nossa linha Se você não tiver essa linha aqui Ó, aperta Control R Vai ativar a régua Você segura Control, ó E arrasta a linha Pro centro do seu flyer E arrasta a linha também Pra você ver se tá tudo organizadinho Tá tudo no mesmo Alinhado mesmo Na mesma linha, né? Então eu vou escrever aqui Liverpool Olha lá Então ficou certinho Os dois, correto? Aqui e aqui Então certinho Beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar E vai pra parte mais legal do vídeo, né? Aquela parte barota Que todo mundo gosta Que o DJ solta a música E vira aquela bagunça toda Beleza? Então eu vou mandar o DJ soltar a música E soltar a música aí Do you feel the fire inside of me? Do you see the sparks that I'm setting free? Does the fear take you over? You just can't breathe Então a gente já está aqui com todos os nossos jogadores, os jogadores do Flamengo A gente escolheu aí a Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique E aí os nomes dos carinhas lá do Liverpool, eu não lembro os nomes não Mas tem o Firmino aí que é brasileiro, então isso aí a gente sabe Bom, o que acontece? Nós vamos pegar, está vendo que eles estão todos em cores diferentes Aqui, o Gabigol está bem saturado, aqui eu não cortei essa parte, mas não vai ter problema Então vamos deixar todos com a mesma cor Para fazer isso, primeiro a gente vai colocar o Gabigol mais ou menos aqui Vamos ativar o Rascaeta, vou deixar ele mais ou menos aqui, nessa posição E vamos ativar o Bruno Henrique, nessa posição aqui Vou fazer isso também com o jogador do Liverpool Eu acho que eu não sei o nome desse Vamos colocar o Firmino E vamos colocar o Salah Eu acho que é Salah, né? Eu não sei, Salah deve ser esse pra ele Beleza, o que eu vou fazer? Vou agrupar aqui, ó O Gabigol, os jogadores do Flamengo e do Liverpool E vou arrastar um pouquinho aqui para o lado Para aparecer aquela FIFA ali, ó Tranquilo? Vou puxar uma linha aqui para a gente ver se também está alinhado bonitinho os times, né? Então está tudo certo Agora a gente vai trabalhar com as cores, né? Então como eu estou fazendo um flyer meio escuro, né? Com as cores meio escuras Vou só diminuir um pouquinho para não ficar tão grande que vai ter o vídeo ainda Eu vou deixar eles com um aspecto sem saturação, tá? Meio que um preto e branco, porém vai ter algumas cores Para fazer isso, ó Vou colocar aqui jogadores Jogadores Flamengo Escrevi errado, mas não tem problema não E jogadores Liverpool O que a gente faz? A gente clica aqui na bolinha, ó E vai em preto e branco, tá? Ele vai deixar o nosso flyer todo preto e branco Mas não tem problema, galera O que você vai fazer? Você vai apertar Alt, tá? E vai aparecer essa setinha para baixo, ó Passando o mouse só Só passando o mouse Apareceu a setinha para baixo Clicou Opa, clicou Beleza Agora somente os jogadores do Liverpool ficou Vou tirar um pouco do preenchimento, ó Aí, agora sim, ó Vou deixar mais ou menos aqui mais uns 80 Só para ter um pouquinho de cor E vou dar um Ctrl J Dando o Ctrl J Eu vou arrastar ela aqui para entre o meio, né? Entre jogador do Liverpool e jogador do Flamengo E vou fazer a mesma coisa Apertar Alt Pá Mesclei somente os jogadores Tranquilo? Tudo certo? Então a gente está assim agora Deixa eu só puxar esse aqui Que isso aqui não é parte do fundo, não Aí Beleza Tranquilo Dá um Ctrl J Vou colocar aqui Jogadores Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa tirar essa parte aqui, ó A gente vai vir em máscara de camada Apertar G novamente Vamos tirar Bem suave Só para não ficar esse recorte aqui Tranquilo? Agora vem as partes mais simples do Flyer Se você quiser fazer uma tarja aqui, ó Como é preto e branco Ou preto e vermelho, né? Preto, branco e vermelho E os dois times têm as mesmas cores A gente pode fazer uma tarjinha aqui Vermelha Só para dar um destaque Aonde a gente vai colocar As informações Que é tipo, sei lá O endereço Da onde vai para transmitir o jogo Então eu vou colocar aqui, ó Coloque aqui seu endereço Beleza? Colocar uma cor branca E vou colocar ela No nosso centro do Flyer Vou ativar aqui o carácter Os carácteres, né? Se você não tiver ele aqui, ó Você vai em janela Aqui, ó E clica nele que ele vai ativar Nele eu vou dar um espaçamento aqui De 555 Para deixar bem espaço E preencher um pouco do nosso Flyer O endereço está em um tamanho bacana Posso diminuir até um pouquinho Coisa pouca Deixar ele aqui E vou colocar aqui, sei lá Mais informações 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Dá um CTRL T Redimensionar Esse aqui não precisa ser tão grande Então vai ficar assim o nosso Flyer Beleza? Tranquilo, né? Agora a gente vai escrever O nome do evento, né? Que seria a final do Mundial, né? Mundial de clubes E a gente vai trazer somente Os escudos dos times aqui, né? Então bem simples, bem fácil Dá um CTRL T E vamos deixar os dois do mesmo tamanho Aqui mais ou menos está do mesmo tamanho Né? E vou colocar um do lado do outro Selecionei os dois Vou jogar ele aqui pra baixo Contra H Vamos ver se ele está no centro Certinho Tá Posso aumentar um pouquinho Pouca coisa do Liverpool Pra parecer mais com o do Flamengo Colocar um X, né? Vou usar uma outra fonte Porque essa fonte aqui ficou muito fina Vamos colocar Nexabold Isso aqui fica bom pra colocar Quando é etime Então a gente vai deixar assim E vamos escrever Transmissão ao vivo Diminuir bem assim Não precisa Tá bem focado Essa transmissão ao vivo Que todo mundo sabe Que vai transmitir E aí eu vou diminuir também Que eu não gosto de deixar muito grande Beleza? Então vai ficar desse jeito aqui Agora o que a gente vai fazer? A gente só vai escrever o nome do evento Então vamos lá Clube World Cup Nossa, meu inglês é bom pra caramba Clube World Cup Isso aí Catar, né? Vamos escrever aqui Catar Catar 2019 Vou dar um CTRL T Vou deixar os dois do mesmo tamanho Beleza? Vou deixar o Catar também na cor vermelha Vermelho? Aí, vermelho Tá? E vou escrever a data do jogo Então CTRL J aqui E escrever a data Então vai ser no dia 21 de dezembro Vou colocar um traço aqui As 14h30 Horário de Brasília Dar um CTRL T Vou diminuir ele aqui CTRL H Vamos ver se tá no centro Tá no centro Vou dar um espaçamento nele aqui também Então vou colocar aqui 222 Deixa eu ver se dá Aqui um espaçamento bacana Ficou legal Não vou deixar tão branco assim não Vou deixar um pouquinho mais escuro Beleza? Então a gente já tem aqui tudo certinho O que eu vou fazer? Pra chamar um pouco mais da atenção do nome Eu vou deixar ele como sub-exposição linear Tá? E vou colocar Uma sombra projetada Bem de leve assim Multiplicação Opacidade 75% Tá, tá, tá E eu posso mexer aqui no tamanho Eu gosto de mexer um pouco no tamanho Assim como o flyer é bem escuro Eu mexo bastante no tamanho Vou dar um contra H Vamos ver se tá no centro certinho Vamos deixar no centro Certinho do flyer Beleza? Pode subir um pouquinho aqui Pra mostrar bem o troféu lá do fundo E aí Vocês viram que ficou um pouco Meio que laranjado Pra você mudar isso O que você faz? Você clica aqui na bolinha Vai matir saturação E ele vai ativar uma camada Então tudo que eu for Se eu quiser mudar de cor Tudo Eu posso mudar Sem problema algum Azul Aí tem o laranja Amarelo Rosa Então ele vai mudar todas as cores Porém eu só quero mudar a cor do Qatar E do World Cup Então Apertei o Alt Né Mesclei aqui ó Coloquei Com a camada E aqui eu vou colocar um vermelho mais forte Tranquilo galera? Bem fácil o flyer Esse flyer já tá pronto O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa só alinhar ele E agrupar certinho aqui O que que é cada coisa né Então eu vou agrupar aqui Escudo Né Vai ser os escudos As informações Mais informações E endereço Pronto Feito isso Eu vou né Eu como bom designer Vou pegar E vou agora Eu já ia salvar Mas não é agora a hora de salvar não Eu vou pegar aqui ó Só escrever aqui Pra vocês não se confundirem Clube World Cup E aqui a gente vai usar uma pesquisa de cores Tá? Então pra usar essa pesquisa de cores Você vai clicar aqui na bolinha E vai aqui ó Pesquisa de cores Na pesquisa de cores Você tem vários elementos aqui ó Clicou aqui pra baixo Carregar o LP3B Você vai clicar ali ó E você vai ter várias opções Pra trabalhar com cor Beleza? Então aqui ó Tem muita cor que fica da hora Fica bacana Eu como eu gosto da parte mais Mais escura Eu vou usar esse crisp Está do crisp E vou deixar ela aqui Mais ou menos Com preenchimento de 40% Beleza? Vou usar umas luzes Que eu gosto pra caramba né Gosto bastante Vou pegar ó Só que vou usar uma cor meio que diferenciada Vou deixar mais Assim Vou pegar o pincel Lembrando é o quinto pincel Vou passar uma aqui Passar uma aqui Passar uma aqui Pende leve aqui Dá um toque aqui Um toque aqui Um toque aqui Um toque aqui E vou puxar uma luz Aqui em cima Também Pra focar No nosso World Cup Vou colocar a sub-exposição linear Tá vendo que ele ficou dessa cor Né? Vou vir agora em filtro Desfoque E desfoque gaussiano Por que? Pra ele Desmanchar né Pra ele dar um desfoque na nossa luz Então Deixei ela assim Vou dar um ctrl 1 nela E agora eu posso ver Que cor que eu quero Dessa luz Tá? Então se você quiser um vermelho Deixa um pouco pro vermelho aqui Pode aumentar a saturação Diminuir a luminosidade Se você não quiser uma coisa tão forte Então acho que aqui já ficou bem bacana Já ficou bem interessante Ficou bem legal Tá? Posso inverter aqui Tranquilo Vou colocar ctrl G E aqui vai ser ajustes e cores Né? Vou agora eu como bold designer Vou salvar como? Vou colocar aqui ó Clube world Club Qatar E vou salvar Dá uma ok Salvei Agora a gente vai pra parte mais legal do vídeo Né? Vamos fazer uma animação dela Bem simples Bem fácil de fazer E que qualquer um aí Que tem um photoshop cs6 extended Consegue fazer A gente já salvou Agora a gente vai vir aqui em janela Beleza? Clicar aqui em janela Linha do tempo E aí a gente vai abrir A nossa linha do tempo Do photoshop Então vou dar um espacinho aqui Que que a gente vai fazer Eu vou pegar Eu vou mesclar O grupo de jogadores Tá? Vou mesclar as informações Os escudos E o clube world cup Eu vou deixar ela assim Beleza? Vai ficar desse aspecto aqui Ajuste de cor a gente não vai mesclar Porque só tem duas camadas E o fundo A gente pode mesclar ele também Então vamos mesclar o grupo lá Vai ficar desse jeito aqui O que que você vai fazer? Você vai primeiro definir Quantos segundos você quer de vídeo Ó Se tá aqui 5f Tá? São 5 segundos Então vamos puxar esses 5 segundos Até sei lá 30 segundos Vamos deixar 30 segundos aqui Ó Então vou puxar o fundo pra 30 Os jogadores pra 30 As mais informações aqui Vamos puxar 30 O clube aqui A gente vai puxar 30 A pasta A gente não consegue puxar tudo Tá galera? Então você clica aqui Pra setinha do lado E arrasta aqui A camada de luz Beleza? Na camada entre o fundo e os jogadores O que que a gente vai usar? A gente vai usar Dois vídeos Tá? São dois ou três Três vídeos A gente vai usar na camada do fundo Eu peguei aqui ó A chamadinha do Do nosso futebol Né? E vou jogar ela pra cá Vou jogar essa chamada aqui Do futebol Vou deixar ela mais ou menos aqui Nessa posição ó E vou usar somente 30 segundos dela Recortar a parte que passou E deletar a parte que passou Então vai ficar desse jeito aí Eu quero Como ela tem um áudio Eu quero tirar esse áudio O que que você faz? Você dá dois cliques aqui ó Tá vendo como tá o objeto inteligente? Dá dois cliques nela Vai dar um ok E vai dar um ok novamente Vindo aqui ó No objeto inteligente Você vai clicar invertido em cima da camada Vai vir aqui ó No ícone de música E save áudio Então aqui Fecha Aperta sim E beleza Agora ele já tá sem áudio O nosso vídeo O que que eu vou fazer? Pra tirar essas linhas Que eu só quero que apareça um pouco ali ó Vou fazer o seguinte Vou ativar a máscara de camada Apertar o atalho G né Pra gente ir tirando Essa parte que é o degradê E vou tirando 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 Toda a parte que eu não quero que apareça Bom Felipe Eu quero que fique o vídeo preto e branco Como que a gente faz? Mesma coisa tá galera Vai clicar na bolinha aqui Preto e branco E vai apertar Alt Né E vai só colocar No vídeo que você deseja Então vamos ver como que ficou por enquanto ó Vai ficar rodando ali Os lances né Se você achar que ficou muito claro O que que você faz? Vai vir aqui novamente na bolinha Níveis Aperta Alt E aqui ó Você arrasta pra deixar ele um pouco mais escuro Pra não deixar tão destonalizado Olha lá ó Agora sim Agora já ficou um pouco mais bacana Vou tirar um pouquinho do preenchimento do vídeo Que eu só quero alguns movimentos lá no fundo E aí tá top Agora a gente vai trazer as luzes Então eu separei aqui ó Dois estilos bacana pra gente jogar aqui E eu vou só arrastar ela Pro nosso Photoshop Arrastei ela aqui E vou dar um CTRL T Vou passar ela no nosso flyer inteiro Lá no fundo O que que eu vou fazer? Pegar os 30 segundos ó É esse vídeo que vai ficar passando lá no fundo Beleza? Vou vir aqui com 30 segundos Apertar na tesoura Deletar a parte que eu não quero Ah Felipe, mas agora sumiu meu fundo O que que eu faço? Muda O modo de mesclagem dela Pode colocar sobrepor Que vai ficar bem da hora Vai brincar muito com as cores Então vai ficar um flyer animado bem da hora Bem animado com várias cores E eu acho bem bacana Beleza? Feito isso a gente vai precisar apenas trazer mais um vídeo pro nosso flyer Vamos pegar aqui Esse aqui de luz Vou arrastar ele pra cá Sub exposição linear agora Em cima de tudo Tá galera? Porque esse aqui vai trabalhar as luzes do flyer Vou diminuir ele aqui até quantos segundos tiver E vou dar o player só pra vocês verem como que vai ficar Ó Então vai ficar brincando essas luzes Porém essa luz ela tá né Amarela Eu quero trocar a cor dela O que que eu faço? Clico na bolinha Vou em matiz e saturação Aperto alt E vou trocar a cor E vou deixar uma cor vermelha Que é a cor que representa os dois times Vou deixar uma luminosidade aqui Que eu não quero muito forte E vou dar o player novamente Pra vocês verem como que vai ficar Então bem bacana Bem simples de fazer Muito fácil Eu tenho certeza que seu cliente vai pirar nesse fly pra caramba Beleza galera? Se você quiser trocar também aqui essas cores Se você não identificou Acha que ficou muito colorido O que que você faz? Você vai fazer o seguinte ó Um outro exemplo Você vai clicar na bolinha Vai aqui em cor sólida Tá? E define a cor que você quer Ah eu quero um vermelho Felipe Então clica no vermelho Aperta alt E em vez de deixar no modo normal Você vai deixar no modo cor O que que vai acontecer ó Agora vai ficar tudo preto E branco lá Ó preto e vermelho Só cores em vermelha E não esqueça de arrastar até o final Beleza? Agora sim Vai ficar mesclando cores vermelhas lá no fundo E vai rolar o vídeo Pra finalizar A gente pega a música Bom galera Agora que a gente já finalizou toda a parte de efeito Tudo a gente só vai adicionar a música Então eu separei uma música aqui mesmo Em formato MP3 Uma música qualquer que não tenha direito do autor O que que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui ó Faixa de áudio Vai clicar aqui e vai colocar adicionar áudio E aí você vai escolher aonde que você Salvou o seu áudio Eu salvei esse aqui Já selecionei ele E ele vai vir como nessa cor aqui ó Verde E aí você consegue editar o áudio Então vamos escutar uma parte aqui ó Vamos ver se eu acho que a parte aqui tá legal Vou apertar na tesoura normalmente E vou deletar Ele já foi lá pro começo do nosso flyer Agora eu vou vir aqui com 30 segundos E vou deletar a parte pra finalizar Apertei delete E acabou a nossa música Porém tem um detalhe Quando você ativa a faixa de áudio Você consegue ir diminuindo a música Ó vou dar um player aqui pra você ver Que a hora que for acabar o flyer A música vai simplesmente parar Né? Parou do nada Pra você deixar um pouquinho mais profissional né E deixar ele abaixando assim Como se já estivesse chegando no final dele O que que você faz? Você vai clicar invertido né E aqui tem ó Aparecimento gradual E desaparecimento gradual A gente vai pegar e vai colocar aqui ó Eu quero com 3 segundos que ele vai ir abaixando E beleza O que que vai acontecer ó Mostrar aqui o finalzinho pra vocês ó Ah lá ó Ela não corta de uma hora pra outra Beleza? E aí pra finalizar você vai em arquivos Exportar Aplicar acabamento Opa errei Exportar Aplicar acabamento em vídeo Aplicar acabamento E o nosso vídeo fly ficou assim É isso aí Maninhos e maninhas Chegamos ao final de mais um tutorial aí no YouTube Eu espero que você tenha gostado Não esqueça de deixar aquele like maroto E se inscrever no canal aí Ativar o sininho Que toda semana nós temos conteúdo aqui Beleza? O link tá na descrição E eu vou nessa Partiu Falou Fui Fui Fui